Pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Oitavo ano, que saudade! Vamos começar mais uma maratona aí, um bimestre novo pela frente começando e nós vamos começar nossos assuntos de geografia no vídeo de hoje. Primeiro capítulo de geografia, o capítulo 7, espaços rural e urbano na América e na África, tá? Esse é o primeiro capítulo que nós vamos trabalhar. Aqui na imagem nós estamos vendo uma vista panorâmica que foi captada de imagens de satélite da cidade de Tombuctu e Cabara, as margens do rio Níger, no Mali. Essa imagem aí são de cidades africanas, tá? Bom, na página 3 ele começa a falar pra gente sobre espaço rural, né? As características básicas de um espaço rural, independente de onde esteja, se a gente tá falando de África, de América, de Europa, as características básicas, fundamentais de um espaço rural são basicamente os mesmos, que você já conhece, aquelas características bem beabá, bem simplesinha, que você estuda lá no Fundamental 1, que você tá acostumado já a entender diferença de espaço urbano pra espaço rural. Então nós vamos falar um pouco desse basicão que você já sabe, que você já conhece, e vamos falar mais a fundo as características principais de África e de América, que é o foco do oitavo ano. Você pode perceber que ao longo do ano vocês estão estudando sempre América e África, em todos os sentidos do contexto da geografia. Ano que vem, nono ano, o foco já é outros continentes, Europa, Ásia e Oceania, tá? Então esse ano o foco de vocês é sempre abordar temas relacionados à África e à América, tá? Vamos grifar comigo na página 3 um trecho lá em cima, na introdução. Após estudarmos as populações americanas e africanas do primeiro volume, a natureza e os recursos naturais da América e da África no segundo, neste capítulo vamos abordar as cidades e os campos desses continentes. Então o nosso foco nesse bimestre é campo e cidade, tá? Espaço rural e espaço urbano. Vamos começar pelo rural, o próprio título já está mostrando para a gente aí. As práticas agrícolas, caracterizadas pelo cultivo de plantas e pecuárias, caracterizadas pela criação de gado, têm sido desenvolvidas na América e na África há séculos, antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus, povos, agricultores sedentários, grupos de pastores, nômades, caçadores, coletores e mesmo sociedades urbanas coexistentes, por vezes há milhares de anos nesses continentes. Então o nosso foco, sempre quando a gente aborda a área rural, numa característica bem básica, aquele beabá que eu já abordei com vocês no início do vídeo, são as atividades que são praticadas no espaço rural. Atividades que compreendem o setor primário da economia. Vocês já estudaram comigo também isso em outros momentos. E quais são as atividades que englobam o setor primário? As atividades que são praticadas no espaço rural. E quais são as atividades praticadas no espaço rural? Agricultura, pecuária e extrativismo. É o básico, que você sempre vem estudando e recapitulando esse assunto. Por isso que eu falo que você já sabe, porque não é um assunto novo. Claro que agora vamos estudar alguns detalhes, que são específicos da África e da América. Mas o espaço rural, no contexto geral, você já conhece. A agricultura é o cultivo de alimentos. A pecuária é dedicada à criação de animais. Não é só o boi, que a gente se refere a gado. Mas qualquer tipo de animal. O porco, a galinha, o búfalo, enfim. Todos os animais criados na pecuária, no espaço rural, englobam a pecuária. E o extrativismo, que é a atividade relacionada a extrair. Você se lembra que o extrativismo foi dividido em três partes? Extrativismo animal, vegetal e também o mineral. Todos eles estão relacionados à extração de algo da natureza. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso no parágrafo de baixo. Pode gritar. O conhecimento de centenas ou milhares de espécies da flora nativa faz parte da cultura dos povos que habitam os diferentes espaços geográficos americanos e africanos. As propriedades nutricionais e farmacêuticas das plantas, caracterizadas de cada solo, assim como as épocas de plantar e colher, são saberes que, inclusive, têm obtido muitas vezes conhecimento científico. Aqui ele vem falando para a gente da fauna e da flora, principalmente a flora, as florestas, os biomas que existem na América e na África. E é dali que toda a humanidade tira o seu sustento, é ali que os medicamentos são elaborados através de ervas, de plantas, de óleos, extratos naturais que são retirados de árvores, troncos, folhas, plantas. Tudo isso também tem uma relação muito forte com a área rural, porque é justamente na área rural em que essas concentrações florestais estão mais presentes. Parágrafo de baixo. Além da agropecuária, outras atividades, como a piscicultura, que é a criação de peixes, o reflorestamento de espécies nativas, compõem as paisagens rurais. Mais para baixo, analisaremos em seguida algumas feições características das paisagens rurais da América e da África, com base nos principais modelos de agricultura colocados em prática pelas agriculturas americanas e africanas. Aqui ele te deu duas imagens. A primeira é uma área rural ocupada por indígenas no Equador. E a segunda é um pastor de uma savana africana na Tanzânia. Como será que a agricultura e a pecuária é praticada na América e na África? Você acha que é um modelo mais simples, mais tradicional? Aquele em que o trabalho manual é exercido com mais intensidade? Ou você já imagina que a América e a África estão muito avançados nesse quesito, já usam maquinário e já tem uma atividade mais especializada? O que você acha? Antes da gente avançar e ir para a próxima página, o que você acha que... Qual é o ponto exato em que a América e a África estão nesse momento? Um pouco mais atrasados ou um pouco mais adiantados? Nós vamos ver, a partir de agora, quais são os tipos de atividades e como que é em relação à tecnologia, o desenvolvimento dessas atividades no setor primário. Página 4. Agricultura itinerante na América e na África. Você sabe o que é itinerante? Vamos entender agora o que é isso. Uma das práticas de cultivo mais antigas de que se tem notícia, a agricultura itinerante, ou também chamada de nômade, se caracteriza pela mudança constante no local de cultivo, a fim de permitir a recuperação do solo após alguns anos de cultivo. Acredito que essa informação você deva conhecer de que um solo, à medida que vai sendo plantadas, colhendo, plantando e colhendo, suscetivas vezes, a tendência é que esse solo fique empobrecido. Então, qual é a estratégia que muitas populações da América e da África têm adotado? Planta nesse local, num determinado período, e depois a tendência é que eles deixem esse local para trás e procurem um outro local para plantar, para que aquele solo tenha tempo de se recuperar, para que ele consiga recompor seus nutrientes, para futuramente receber uma nova colheita. Isso que é agricultura itinerante, também chamada de agricultura nômade, é porque está sempre mudando o local do plantio. Parágrafo de baixo. Durante dois a cinco anos, o terreno que passou pela queimada apresenta solo com boa fertilidade. Porém, passado esse período, o solo fica improdutivo. Por tal razão, o agricultor migra para outro local e repete a prática. Em uma ou duas décadas, a área utilizada anteriormente é recoberta por mata secundária e, por vezes, novamente ela é aproveitada para uma cultura itinerante. Então, nada mais é do que o agricultor sempre está buscando uma nova área de cultivo e deixar aquela área que foi usada anteriormente se recuperar por alguns anos. E depois, quem sabe, ele volta para esse antigo local em que ele já havia plantado no passado. A agricultura itinerante demanda diferentes áreas relativamente próximas para se realizar o circuito que inclui os terrenos cultivados e os que estão em pousinho ou descansando. Entre os produtos tradicionalmente cultivados pela agricultura itinerante, destacam-se o feijão, o milho, o inhame, a batata doce, a abóbora e, principalmente no Brasil, a mandioca. Grifa tudo o que eu falei com você aí agora e esses exemplos de quais produtos são muito utilizados na agricultura itinerante é muito importante, tá? Eu posso te perguntar exemplos desses produtos futuramente. Você vê que aqui no Brasil, a mandioca é um tipo de cultivo em que os agricultores adotam muito essa estratégia. Plantam ali durante um determinado período e depois vão revezando e buscando novas áreas para poder plantar. Vamos lá embaixo finalizar essa página? Embora a prática implique a derrubada de áreas com vegetação densa e incorra sempre em riscos no controle do fogo, é importante compreender que a agricultura itinerante pode ser praticada de modo sustentável. Então nós estamos vendo aqui um ponto positivo e um negativo desse tipo de atividade. Qual é o ponto positivo? Aquele solo sempre vai ter a chance de se recompor porque o agricultor está sempre buscando uma nova área para cultivar. Mas o ponto negativo é pelo fato dele sempre estar procurando um novo ponto para plantar, a derrubada da floresta é algo constante, o desmatamento. ele acaba devastando uma nova área para que possa plantar ali e ali ele permanece por meses ou até ano e aí depois ele procura uma nova área, acontece uma nova derrubada de floresta. Então tem a questão do desmatamento que tem que ser tratado com muito cuidado se isso não for feito de forma segura e correta, tá? Então fica tranquilo aí e anota isso a respeito do ponto positivo e negativo. Vamos recapitular? para dar tempo de você anotar? Ponto positivo, aquele solo sempre tem a chance de se recuperar e se recompor. O solo não fica empobrecido. O ponto negativo é sempre o fato do agricultor estar buscando uma nova área para plantar e ele pode provocar um desmatamento aí descontrolado de uma vasta extensão de terra, tá? bom, na página 5 a gente tem um texto aí você pode ler se você quiser depois de curiosidade eu não vou cobrar nada relacionado com ele não, tá? Na próxima videoaula a gente vai começar a abordar os assuntos relativos da página 6, tá? Por hoje é só ficamos com essa introdução para você conhecer melhor as características de uma agricultura itinerante e a gente volta a falar sobre esse assunto na próxima aula beijo pessoal até mais